São Paulo está mais moderna, porque o cidadão cresceu de importância e exige uma cidade a sua altura. Mais moderna porque a Prefeitura levou internet grátis para praças em todas as regiões. Lâmpadas que iluminam melhor e são mais econômicas. Cultura, com a reabertura de espaços culturais e de lazer. Os paulistanos vão reocupando os espaços públicos e adquirindo uma nova consciência ambiental. É a Prefeitura, trabalhando por uma cidade que cresce melhor para todos. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito.